Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês nova notícia de Last Day. Eles acabaram de postar uma nova foto aqui no Twitch. Uma foto do YouTube novo. Esse YouTube aí eu nunca não tinha visto. Eu experimento a primeira vez que eu tô vendo ele. Bora trazer aqui isso aqui. É mesmo, né? Podemos ter procurado uma maneira de compartilhar o conteúdo mais interessante, sua criação. Está na hora de uma nova coluna. Aqui galera, esse YouTube aqui me chamou muita atenção pelo seu estilo aqui. Olha o estilo dele galera. Ele tem os espinhos no braço, né? Saindo do corpo. Olha a mão dele lá. A mão tá parecendo que tá entrevada. E você pode olhar aqui no outro braço dele galera. Aqui ele parece... Tá parecendo que essa coisa aqui preta tá consumida toda. Aqui tá parecendo o braço do humano, entendeu? Então que esse aí... Que esse aí era humano e aí ele tá cada vez mais ficando zumbi. E aqui do lado você pode ver que parece ser fogo mano. Aqui. Aqui ó. Bora reparar um pouco na boca dele. Dá um zoom aqui. Ó mano, ó o dentro dele. Eu não sei... Eu nunca não vi ele subir aqui, né? Nenhuma live que eles postaram mano. Não vi. Se experimentar a primeira vez que eu tô vendo ele subir. Aqui. E eu espero galera que vinha logo a atualização logo. Que... Não! Vinha logo a atualização, né? Pra eu conhecer o novo zumbi aí. Qualquer o que... O poder de fogo dele. Tá ok? Eu quero testar mesmo. Pra ver se ele é forte, né? Que nem um... Gondralhão, né? Então mano. Se você gostou aí do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. E até a próxima. Falou. Fui. Tchau, tchau.